Como trincas, fissuras... Acabou, tio! O olhar não cansa, é muito... Ai, é o meu celular! Eu achei que é um sapo! Ó, você tá de brincadeira! Você quer me queimar, vai acontecer! O Guilherme não gosta de pé direito duplo. Não gosta? Não. Meu Deus! Mas nós temos uma justificativa pra isso. Sério? Meu Deus!